Hoje irei ensinar a vocês a fazer a porra de um conector de fibra optica sem mimimis. Primeiro pegue o drop ou alicate. Cota com cuidado para não cortar a fibra. Corte os dois lados do drop deixando a fibra livre. Em seguida pegue essa pecinha e enfie o drop nessa parada com cuidado pois a fibra é sensível. Pegue a régua, o descascador. Não quebre a fibra. Utalize um pano e álcool ou isopropílico. Limpe a fibra. Feche o clivador. Corte a fibra. Destrave o conector APC para destravar pus e para baixo. Enfie a fibra com cuidado para não danificar. Trave o conector puxando para acimar. Coloque a tampa e pronto para o SUKKKKK. Deixe o like. Meologia para tomar, ósema para a falta de afinados. Ver pois a simple força PDT. rozmove устos para a bota para a espécie.